E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e finalmente galera, no meu penúltimo vídeo de Mega Rampa, eu disse que o comentário mais curtido de um veículo que vocês queriam ou quisessem, não sei se é assim que se diz, sairia num próximo vídeo de Mega Rampa e o comentário desse brother aí, teve mais de 500 curtidas, deve estar com mais, porque eu tirei esse print aí faz uns 2, 3 dias atrás e a galera pediu aí, curtiu pra mim descer a Mega Rampa com o carro Rocket, com o Voltic Rocket e esse aqui galera, ele é bolado, mas não é igual que você tem online aí, porque eu posso deixar a turbina dele constante, então ele provavelmente vai ficar muito bolado na Mega Rampa, ó, se liga ó, ó, dá pra mim manter aqui ó, essa velocidade, imagina isso aqui Luno na Mega Rampa, ó a rampinha ali, não é essa aqui não hein, não é essa aqui não, isso aqui é só um teste, ó, o bicho chega a voar, tá ligado, ó, 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 se colocar aqui pra cima, ó, se liga, ó, vou partir, ó, inclusive eu fiz um vídeo mandando esse carro pro espaço, tá, se você não viu o vídeo, vou deixar ele linkado aí no final, só você clicar e assistir, beleza? Então vamos lá, chega de churumelas, vamos lá pra Mega Rampa, começando na simplesinha, depois a gente vai pra mais inclinada. Vamos lá galera, já estamos aqui, olha só, sente a pressão, vamos ver onde esse carro vai parar, provavelmente lá do outro lado do planeta, mentira, bom, vamos lá, é, já vou adiantar aqui nesse início do vídeo, o negócio é o seguinte, o próximo Mega Rampa vai ser mais um com sugestão de vocês, o comentário sugerindo algum carro, seja carro zoado, fanning veículos ou carros do jogo, vai ser o próximo Mega Rampa, então comenta aí, o que tiver mais curtida vai ser o próximo vídeo, beleza? É lógico que eu posso trazer uma Mega Rampa extra, um veículo que sair, mas pode ter certeza que o que você sugerir, te ver no mais curtida, vai se tornar aqui o próximo vídeo, beleza? Então vamos, vamos acelerar aqui, ó, sente a pressão, eita, ó, 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 vamos lá, vamos lá, hein, vamos lá, hein, ó, vai descer, bora lá então, vai, 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 soltou o foguete, nossa, ah, não acredito, mano, esses carros da Rockstar são muito limitados, velho, galera, aqueles, a motinha são veículos adicionados por, no jogo como DLC, então são criados por, por criadores de mods, só 250km, Rockstar, como assim, Rockstar? Ah, não acredito, vou lá, vou voar pelo menos aqui, né? Ah, mano, eu achei que ia pegar uns 500km por hora, os caras tinham que fazer um, mano, nossa, não tava renderizando ali, não, Uh, de novo, né? Mas só 250km por hora, ele tá tunado, ah, é sacanagem, mano, tinha que pegar mais, Uh, Haha, vamos lá, hein, aí, eu acho que eu vou dar uma melhorada nessa rampa aqui, hein, cara, eu acho que aquela parte ali, pra segurar o carro, tá muito longe, mano, também que o cara colocou pra todos os veículos, né, mas acho que se eu colocar um esquema aqui pro carro já bater e grudar, eu acho que é melhor, mas beleza, vai ser o primeiro teste aqui, vamos ver se a gente desce, tem que, pelo, primeiro eu tenho que colocar as quatro, grudar as quatro rodas no, no, na rampa, que é um pouco difícil, né, depois a gente vai soltar a turbina dele, olha isso, mano, olha essa cena, vai, 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 ó, primeiro a gente tem que, ó, primeira, ah, mano, não vira não o carro, não vira não, ó, bateu as quatro rodas, aí, aí, agora vai, nossa, moleque, passou do, passou dos 150, passou, galera, 257 km por hora, tá vendo aí, com moto não dá, cara, com carro é de boa, não, vai crachar, nossa, mano, deu uma travada ali no final, cara, mano, no, no finalzinho, deu uma travada no jogo, e eu segurei o carro, cara, galera, nossa, eu spawnei, vou spawnar o rocket aqui, vou spawnar o, o sultan, burro, bom, vai ser a última aqui, a cada descida, dessas, a cada descida, o jogo tá crachando, cara, tá foda, mas, mais uma vez eu falo, se quiser sugerir algum, algum carro, eu vou ver se eu encontro uma mega, uma mega rampa nova, e, talvez eu crie uma, com os elementos da, da, dos Incaristantes, uma bem, suprema mesmo, não tão inclinada, como eu acho que, é muito difícil descer, de moto mesmo, é quase impossível, mas, comenta aí, é, como eu disse no início do vídeo, se tiver mais comentário, vai sim, é, ser um próximo vídeo, talvez eu trago no domingo, a, meio de meio, ou, às nove e meia, então, fica ligado aí, beleza, vamos descer então, esse é o último aqui, vamos lá, tem que ser bem devagar, 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 devagarzinho, pra, não dá merda, aí, 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 ah mano, o carro não vira não, o carro, o carro tá virando, pior que eu não consigo nem, ó, vou ter que consertar ele aqui, não, 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 aí, aí, agora vai, agora vai, só vai, veado, olha a câmera como é que fica, olha a câmera como é que fica, eita, só dá pra gente ver assim, ó, pelo menos dessa vez, não aconteceu a mesma coisa que aconteceu na outra, hein, ó, 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 agora a gente foi bonitinho, moleque, pensando o que, tá pensando o que, nossa, 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 vai crachar, galera, vai crachar meu jogo, tenho certeza, então é isso aí, se gostou, clica no gostei, adianta nos favoritos, se inscreve no canal aí, galera, pra mais vídeos, obrigado pela moral, compartilha aí, pra ajudar na divulgação, se tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, comenta, e é nóis, pega a rampa, fui! e é nóis, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma